Uma imagem que atesta os tempos atuais e que, de fato, tá acabando. A geração, de fato, está sendo substituída, trocada. A gente já sabe, né, cara? Estamos falando de um Neymar, que tá na Arábia Saudita, de um Cristiano Ronaldo, que também está no mundo árabe, e Lionel Messi jogando nos Estados Unidos, em Miami. E aí, cara, cada detalhe das coisas, eles, assim, vão fazendo a gente olhar e falar caramba, mudou, de fato. Os tempos mudaram, tá acabando. No FIFA, né, o UFC, né, o EA, as cartinhas, né, do videogame, pra mostrar ali o nível dos jogadores, né, todo ano, no lançamento de um novo jogo, ela é atualizada. E a gente tá vendo Messi, com força, 88, Neymar, 87, e Cristiano Ronaldo, 86. Jogadores que, porra, cara, se você pegasse em tempos aures 10, 15 anos atrás, 99, 98, 97. E a gente vê esses caras abaixo do 90 hoje, é muito louco. E atesta aí que o tempo passa, é o videogame nos mostrando essas coisas.